Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Garden World Fire 2 Estou aqui no esgoto para trazer uma notícia muito especial para vocês Eu vi essa notícia agora, ela foi postada às 9 horas da noite no Twitter oficial do Justin Weib Que é o diretor criativo da PopCap e tem a ver com o nosso gnomo mais amado e odiado ao mesmo tempo Estou falando do Hux e lá foi postado uma coisa sobre a aparição dele amanhã às 11 horas da manhã Eu sei que é um pouco tarde, para avisar vocês, mas foi postado tarde e pelo menos algumas pessoas vão estar cientes disso E ainda vai ter uns dias aí para conseguir dinheiro Ele postou no Twitter dele, vocês podem estar vendo a imagem agora na tela O seguinte, ele falou que o Hux vem amanhã trazendo coisas, itens muito bons para comemorar o aniversário do PVZ Ou seja, a gente pode esperar alguma coisa legal aqui do Hux para a gente Eu não sei se... Só que assim, isso pode ser também em dois sentidos Pode ser coisas muito boas para a gente, personagens lendários ali, alguma coisa para a gente comemorar o aniversário, né? Ou pode ser só personalizações que têm a ver com o aniversário Aí seria um tiro na cara praticamente se fosse isso Porque todo mundo está esperando pelo menos uma habilidade e um personagem lendário ali no Hux Se ele vim só com personalizações de aniversário, tipo aquele bolo de caneca sereno ou canela Eu sempre esqueço o nome dele Bolo de caneca sereno ou chapeuzinho de festa, alguma coisa Seria horrível Então o Hux vai chegar hoje, né? Já às 11 horas da manhã Eu estou com um pouquinho de dinheiro ali, eu não sei se vai ser suficiente Se ele vem com personagens lendários, eu vou precisar de pelo menos 4 milhões Que eu preciso de 4... não, 3 partes dos personagens lendários Eu vou precisar de 3 milhões Então para mim está ok Mas tem muita gente aí que não tem Então, lembrem-se Farm de moedas vai estar na descrição Por enquanto, esse daqui é o melhor farm para quem não tem o miolos tóxicos Tem um outro farm com miolos tóxicos Aqui infelizmente eu não posso trazer para vocês Porque eu não tenho ele Se o Mario resolver gravar Ele pode gravar porque ele tem miolos tóxicos Aí vocês veem no canal dele Mas eu não sei se ele vai trazer Então é isso aí, pessoal Esse foi o recado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu e falam Tchau, tchau Tchau, tchau